Tô com a vida, homens são nós, são brindos Tempo não dá tempo até, não é papai Eu sou assim, depois o mambo tá gravado Tchê, filho, panda, teu papá Ou não sou pastor, mas também prego Com madeira, martelo e emprego Enquanto eu rezo, que brilha a hora A bênção vem, ninguém sabe a hora Ou não escrevo aquilo que eu vivo Deixar de cantar, eu não consigo Ninguém me encosta na parede Porque de lado não há canto Minha tropa é Manpolo-Polo Pode nos chamar DB4 Agora tens que a tolo-tolo Vou meter veneno no teu prato Até o molado bom, é mais mal do que vocês Nasci pobrequeiro, morro rico E eu que tenho boa vida Tô comidas nesse cabrito Vocês querem me ver no poço Se não tiver petróleo, não posso Se não tiver petróleo, não posso Tamo numa, bem numa E nós que temos boa vida, boa vida, boa vida E nós que temos boa vida, boa vida, boa vida E nós que temos boa vida Anda de pandágio, o pleno do carinho E nós que temos boa vida Brilho do conselho, alfa do mimo E nós que temos boa vida Nelho de bem quente, deixem pequeno E nós que temos boa vida, boa vida, boa vida Alfa Alfa Tchupina O tempo não dá tempo a tempo Faça tudo a decorrer do tempo O percurso é bastante longo Abre os olhos se tiver e cego Não de visão, mas de pensamento A folha é branca, a caneta é vermelha Representamos a paz e a morte de muitos heróis E o sangue é o carreto na veia Demandou-me Agostinho Neto E também de muito Yakevela E de tantos que nem mencionei Hoje tenha sido como uma sombra Na escuridão ou na luz de vela Não há sueca sem trufo Qual é a coisa, qual é ela Que nunca passa, tá sempre em frente E nós dependemos dela em matemática Só teu problema em química Sou a tua reação É quem é o vosso patrono A fórmula da maldição Na economia são corpo e baixo Que causam pra vários borrachos Com apenas uma solução E nós que temos boa vida Boa vida, boa vida E nós que temos boa vida Boa vida, boa vida E nós que temos boa vida Verdiank em beleza do time money E nós que temos boa vida Lutz que toca, cê tem nem prime E nós que temos boa vida Os filhos da mãe e o novo time E nós que temos boa vida Boa vida, boa vida Dedo, 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 dedo Dedo por dedo, olho por olho O que é que a vida não dá A vida te dá várias coisas Você não sabe cuidar Por causa da força suprema Muitos na massa tão a ficar Se tu amas a tua vida Então diga não ama a vida Somos cinco vírus do Sida Ono, anora de cristalina Sou jiu, dono, acho Filho da Tina Nos acompanhou, ninguém vacila Tempo de frio, usa o colete Daí faixa, gachetão de piquete Daí faixa, gachetão de piquete DJ Japlay O curandeiro da BCA E nós que temos boa vida Boa vida, boa vida E nós que temos boa vida Boa vida, boa vida E nós que temos boa vida Anda, Dê, Panda, Joplay do carinho E nós que temos boa vida Brilho do conselho, alfa do mimo E nós que temos boa vida Nelho, Dê, bem quente, daí faim pequena E nós que temos boa vida Boa vida, boa vida Dê, Dê, Joplay, solta a batucada De volta o brilho na entrada Onde os capôia não entendem nada Não se fica passando, isso é filho Pois filho da mãe, tô tranquilo É de capé, moroto e daí faim, cata Panda já não canta, agora mata Turma me meteu consciente Ela me disse que eu sou bom Pobre um bato do anel, o Dê Vamos jogar desse pôr Não bato com pau, eu bato com ferro Afo a chupina, lembeu o vosso eu Apagaram a luz, pro cego não vê Ofenderam o mundo pra responder Nas horas mortas, tamo de pé Nunca sonha em me vencer Mesmo no escuro, tô a escrever Me chamem de Pablo Scobari De rima eu estou a promover Filho da lua, se já vá dar Por favor fiquem em pé Joplay E nós que temos boa vida Boa vida, boa vida E nós que temos boa vida Boa vida, boa vida E nós que temos boa vida Verdiankin, beleza do time, mano E nós que temos boa vida Loax que toca, sete nem brime E nós que temos boa vida Os filhos da mãe, o novo time E nós que temos boa vida Boa vida, boa vida Problema Toma lá da casa solar A gente tá aqui a desfrutar Sabe de que eu tô a falar Tem carina que tão me beijar É muita verdade o que eu tô a falar Curaneiro vai te confirmar Nós não somos da má vida A gente aqui se refere boa vida Os que tentam nos colar Não tão conseguindo se despachar É verdade Muitos brincam de calixão Os pai aqui brinca de São Pardão O que você leva a ser É que a gente gostei para brincar Fala bem a nossa fenda E quando a gente vai tão cochichar É filho da mãe, produções Quem falar tua boi vou mornar E nós que temos boa vida Boa vida, boa vida E nós que temos boa vida Boa vida, boa vida E nós que temos boa vida Banda de pandas, jopla e do carinho E nós que temos boa vida Brilho do conselho, alfa do mino E nós que temos boa vida Nelo de bem quente, da infem pequena E nós que temos boa vida Boa vida, boa vida E nós que temos boa vida Boa vida, boa vida E nós que temos boa vida Boa vida E nós que temos boa vida E nós que temos boa vida A produção que eu tenho é uma marca E nós que temos boa vida Tem um nome Eu chamo-se PM Produções Tu é quem do ira Eu está É que está a boteira E nós que temos boa vida E nós que temosigo E nós que temos boa vida